Dicas dos animes de superação com lição de vida Esse é o vídeo de hoje E o meu nome é Kai do canal Pacote Informações E pra começar a nossa lista Das dicas dos animes de superação com lição de vida Vamos começar com esse anime Que não podia faltar nessa lista O túmulo dos vagalumes Um anime que aborda a própria superação do Japão Os acontecimentos devastadores da segunda guerra mundial Como um todo mostra a triste realidade Que foi um dia a terrível realidade Que assombra os japoneses até o dia de hoje O filme relata a história de dois irmãos Que no período da segunda guerra mundial no Japão Pai deles é convocado a defender o país na guerra Pois faz parte da marinha japonesa E a mãe faleceu em um bombardeio de aviões norte-americanos A partir daí o filme mostra a luta pela sobrevivência das duas crianças Em meio a pobreza e a miséria que assola o país Fome, doenças e falta de generosidade e sensibilidade dos adultos Faz com que esse filme seja um dos filmes mais comoventes Sobre o trágico quadro gerado pela guerra O Zag Dropper Um exemplo de superação Então, em pessoa É, a nossa querida Rin Um dos personagens principais Foi criada como uma bastarda Já que sua existência foi um fruto de traição Uma traição fora do casamento Então, vamos lá O responsável pela frágil da jovem Rin faleceu com tudo Todos dão as costas para ela Todos os filhos desse cara Então, vamos lá Sendo um trauma muito pesado para a criança Uma nova fase de sua vida começará Uma nova vida à espera O que você faria se descobrisse Que no funeral do seu avô Que devido àquela pílula azul Aquela pirulinha azul Ele teve um filho fora do casamento Pois é Então, o neto dele Que é um solteiro de 30 anos Ficou chocado Mas ele ficou mais chocado ainda Ao ver que o resto da família Estava desprezando a pobre e desamparada garota Que não tinha nada a ver com isso Então, em um ataque de raiva O nosso protagonista dessa história aqui Decide cuidar da pequena Rin E esse é o começo de uma grande mudança em sua vida E para encerrar as nossas dicas Dos animes de superação e lição de vida Eu vou vim com esse anime aqui, ó Shihatsu Wan Kimi no Uzo Então, nosso protagonista, o Arima É um ex-prodígio musical Que perdeu a habilidade de tocar piano Depois que sua mãe Que também era uma instrutora Faleceu Sua vida agora é monótona Mas ela começa a ganhar cor Quando ele conhece uma violinista Pelo acaso E é uma garota audaciosa e determinada Cuja personalidade transbota É bem marcante a personalidade dela Então, encantado pela garota O nosso protagonista aqui, o Arima Nos seus 14 anos Começa a seguir em frente Com suas próprias pernas Nesta obra nós vamos acompanhar Que é possível sim Superar vários traumas Pode parecer o fim do mundo Para o personagem principal Traumas em sua infância E em um presente momento Também Como deve ser Por estar diante das situações As que trazem À tona Muitos fantasmas do passado Fantasmas do presente Esse aqui é Shigatsu Wan Kimi no Uzo Esse anime é muito bom Todos os animes aqui são muito bons Eu recomendo você assistir cada um deles Ó, tem um filme, tem uma série Tem outra série Então, pode colocar Lá no Netflix No, naquele site pago lá Que não sei falar o nome E assistir de boa Que eu recomendo Então, muito obrigado Compartilha, comente Deixe like positivo E se inscreva no meu canal Até a próxima pessoal E tchau